Salve galera de Uniguinária, mais vídeo pra vocês aqui no Caos e Embaixar Zolari E hoje aqui somos de alunos, mano, estou aqui com o meu amigo Rafichus E estamos aqui com o meu amigo Bernardo e aguardando aqui então chegar o professor, mano Na verdade é a Kombi, né mano? Ixi, olha lá que chegou Opa! Oxê, o professor Magrelo, mano, e aí o professor Magrelo, beleza? Beleza E aí, cara, cadê o professor? Cadê o professor Barriga? Não veio hoje não? Hoje não, o professor, ele ficou doente aí Ah, entendi, cadê a Kombi, Escolato? Que não veio hoje Você acredita que ela deu PT no meio do caminho? Ixi, nossa, mano, que bração também, o tio da Pigo é mó bração E aí, professor, é aula de que hoje, professor? É o seguinte, hoje tem a prova de matemática Ixi, aí Rafichus, aí Bernardo, de matemática A escola, olha lá, o Santista, para aí, professor, para aí, professor Abre o porta-mala aí, abre o porta-mala aí E aí, Santistas, cola aí, mano, cola aí Bora, 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 vamos, vamos Aê, pegou todo mundo E vamos embora, mulher Ê, professor, abração, hein Ê, abração Vixe, é, abração, professor, mano Então, estamos chegando aqui já na escola, moleque, ó Mano, eu estou doendo para ver o que não vai dar rolê hoje Eu acho que eu já até sei o que é, mano E aí, professor? Cadê? Já pode entrar na sala já? Cadê? Vamos formar fila aí, é Tocou o sinal? Então, bora aí, pessoal Para a sala de aula, mano Que hoje tem prova de matemática Vamos ver então se a gente vai acertar todas as questões Bora lá? E aí, pessoal, mano Tocou o sinal, sei que nós conseguimos tirar 10 Olha aí, professor Magrelo Qual que é a boa para nós hoje? Conseguimos tirar 10, professor? É o seguinte, ó Estou dando uma olhada aqui na pra vocês E tomo parabéns, ó Primeiramente, para todos vocês tiraram Aê E hoje, professor, vamos dar rolê do que hoje? Ó, como prêmio, hoje vocês vão dar um rolê Com o mesmo carro que eu, só que diferente Aê, mulher Que tal? Poxa, vamos dar logo um rolêzão de ômega E aí, professor? Nós vamos para onde? Vamos lá para a zona rural? É, vamos só bem no carro aí Beleza, beleza Quasei, entrei, entrei no carro aí, mano Entrei, entrei Entrei, mano Tem vaga lá do outro lado lá, ó Eita, mano Hoje vamos dar rolêzão de ômega Aê, professor Vai tirar racha, hein, professor Vamos tirar racha, hein É, mano, tá, poxa Hoje em dia o rolêzão vai ser top demais, hein Ó, já está tudo na oficina, mano Ó, chegamos aqui agora Ia, mano, que da hora, véi Aê, chegamos Pode sair, pessoal Pode sair do carro Aê, mano Vamos ver que carro que tem aqui, então Calma aí, professor Não sai ainda não, professor Calma aí, professor Só tentar sair do carro aqui, ó Calma aí, vou tentar sair aqui do carro Pode sair do carro Aê, mano Que carro que tem aqui, então Ó, vou ficar com esse amarelo, hein Olha, mano Esse amarelo aqui está top, hein Beleza, mano Olha Deixa eu entrar aqui dentro do carro Ah, já está com som Já está no esquema, hein Tá, poxa, mano E aí, professor Vamos embora, professor Puxa o comboio aí, professor Ó Ó os ômega, mano Tá, poxa, véi Que louco, mano Vamos andando aí, pessoal Vamos embora Aê, mano Ó lá, ó Cê é louco, mano Vamos dar um do lado do outro aqui, ó Cola aí, cola aí Vamos dar um do lado do outro, ó Ó lá, os ômega vina ali, ó Isso Olha, olha lá Olha, olha, mano Tudo rebaixado, mano Esses aqui estão bonitos, hein Rapaz, mano Professor, olha Eu fui colocar a gasolina ali, ó E aí, mano Volte uma rachinha de leves Cola aí, cola aí Cheguei, cheguei Bora Bora, bora Cheguei Mas que o professor veja, mano Cadê? Ó Cadê? Cola aí, cola aí, cola aí Isso aí, mano Cadê, mano? Bora acelerar Antes que ele veja, velho Cadê? Cola aí, ó, Santis Cola lá do lado aí, ó Do outro lado Lá do lado preto, lá, ó Cadê? Vai colocar aí O preto é melhor, mano Calma aí, coloca aqui, ó Coloca aqui, ó Que eu deixei aqui do lado preto aqui, ó Beleza? Ó, vai encostar aqui, ó Vamos tirar um rachinho, então, moleque Hoje não vai ligar o som do ômega, hein, mano? Ixi, tá vindo lá, professor Tá vindo? Tá não Tá no boy Um, dois, três E já Bora, 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 bora Ixi, mano E vamos começar a acelerar, moleque Falou, Rafichus Falou, mano Ó Aê, moleque Aqui, lixo Não pega mais não, hein? Ixi, o outro lá bateu o carro, mano Té doido Braçãozão, hein? Ixi, eu só vou falar Só vou falar Ixi, passou de mim, mano Ah, não acredito, mano Ó lá, ó Calma aí, Rafichus Tô chegando Tô chegando Epa, freia, freia Ixi, vamos passar Ixi, mano Logo o PRF ali, mano Ixi, mano Passa reto Passa reto, velho Passa reto Passa reto Passa reto Aí, passei reto Beleza Deu certo, deu certo Deu certo Bora ligar o som Para ligar o som lá no Zé, mano Cadê vocês? Cadê o pessoal? Cadê o professor, mano? O professor já tá ali, já Vamos encostar perto do professor Já pra ligar o som, mano Cadê? Olha o professor lá, ó E aí, professor? Cheguei, professor E aí, bora ligar o som? Bora ligar o som, mano Bora, entra Bora, bora entrar Vamos entrar, vamos entrar Cadê? Olha onde, professor? Coloca aí um lugar top aí Pra nós aí Liga logo ali em cima da Pé das mesas Vamos deixar aqui mesmo, aí mesmo Então tá bom, deixa aí mesmo Vou que não Acho que não vem viatura Ó Já colamos aqui os carros Já tá tudo no esquema Vou ligar aqui o RGB E aguardar então o pessoal Tá vira Calma aí, cadê? Cadê? Já chegou? Então beleza Então, mulher Que agora vocês vão ver O som com som É muito top Em 3, 2, 1 Olha lá E aí, mano? Tamo curtindo aqui a festa Que o negócio tá muito louco, mano Ixi Ixi, eu tô vendo alguma coisa ali, ó Eita, chegou a PRF Chegou a PRF Chegou a PRF Vai, 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 mano Corre, corre Chegou a PRF Chegou a PRF Eita, mano Chegou uma só, uma só, uma só Ixi, uma só é fácil Uma só é fácil Vai, vai, vai Corre, 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 mano Corre, mano Calma, professor Calma, professor Bora, 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 bora Ixi, mano Ajuda, 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 ajuda Sai daí, PRF Sai daí, PRF Bora, bora É, meu Deus Já tem ela bloqueando lá, ó Vai, pessoal Vamos tentar sair, mano Vamos tentar sair, velho Vai, vai, vai Empurra, empurra, empurra Tô com velocidade Tô com velocidade Ixi, mano Caramba, velho Calma, calma Calma, calma Calma que dá Calma, calma que dá Calma, calma que dá Vai, 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 mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Empurra, empurra Empurra Vai, pessoal Vai, pessoal Ixi, mano E agora, moleque Como que não vai sair daqui, mano Já sei, já sei Aí, boa Vai, mano Empurra, empurra Vai, mano Vai pressão, vai pressão, empurra Bora, agora, agora Eita, mano, nossa, velho Bora empurrar, mano Ixi, vai rápido, vai rápido Já sei, tem um lugar ali, tem um lugar ali Bora, 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 bora Aqui, aqui, já sei, já sei Tem um lugar aqui, tem um lugar aqui, ó Ó, calma, 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 calma Calma, calma Meu carro não entra não, mano, não entra não, véi O ômega não entra não, mano Ixi, beleza, beleza, bora, bora, bora Vai, 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 vai Acelera, acelera, sai, mano, bora, bora, véi Bora, 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 bora Vai bração, vai bração Meu Deus do céu, nossa O negócio aqui tá difícil de sair, mano Vai, 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 vou parar não Vou parar não, hein Vou parar não, hein, vou parar não, hein Bora, bora, ixi, mano, vai bração Vamos começar a fuga, moleque Vou virar aqui, ó Olha Vou chamar na seta, moleque E vai começar agora E vai começar a verdadeira fuga, hein Vambora, vambora Eita, mano, e agora, moleque Opa, freia Beleza, vai, vai, acelera, acelera, acelera Opa Vamos ver, vamos ver agora, vai, moleque Vai, moleque, acelera tudo, acelera tudo Nossa, mano Ixi, bati sem querer Ixi, já? Ixi, será? Ixi, já tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, bora, 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 acelera, acelera Vamos acelerar, tamo de ômega, junto com o professor E aí, professor Tudo bração, hein, professor Tudo bração É tudo braço, é tudo braço Epa, meu Deus, céu Vai, bração Ixi, colocou, colocou, colocou Eita, mulher Ixi Vai capotar Eita, mulher Eita, mulher Que agora, mano Que que eu vou fazer Vamos embora Ixi, acho que eu vou capotar aqui Nossa, que mentira, véi Eita, mano Eita, meu Deus Opa Acelera Ixi Vai, bração Capotou, bração Bora, bora, bora Acelera que tá vindo mais uma viatura Ixi, aqui os Ah, meu Deus Freia, freia Beleza, bora, bora, bora Ó Vamos virar pra cá aqui agora Mano, vamos tentar aqui costurar, véi Vamos tentar costurar Beleza, ó Vamos ver, vamos ver Freia, freia Cadê, 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 cadê Ixi, tem uma viatura só Tem uma viatura só Tem uma viatura só Ó Já vou virar agora aqui a esquerda Eita, freia Cadê, cadê, cadê Ixi, mano Já tá vindo duas viaturas Mano, tem duas viaturas Eita, mano Tá vindo mais, moleque E agora Opa Olha, mano Caramba, esse homem aqui pra esquerda Ah, meu Deus Ó, mano Ele tá abaixo, véi Ó, deixa eu ver, deixa eu ver Cadê, cadê Ixi, tem uma viatura 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 Oxê, mano Bora, bora, bora Olê Olê Vai, bração Vai, bração Olha lá, ó Opa Beleza, mano Vamos acelerar, vamos acelerar Vamos acelerar A mulher que tá vindo as viaturas ali, mano Vamos tentar dar bem a fuga possível, véi Ó, já sei, mano Ah, mano Eu bati sem querer Ixi Vai, vai, vai Bate, 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 bate Opa Bora, bora Agora, hein É agora, hein É agora, moleque É agora É agora Vamos bugar Vamos bugar Vamos bugar Eita, mano Será que vai dar certo? Será que vai dar certo, pessoal? Vamos torcer pra dar certo Vamos torcer pra dar certo E deu E deu E deu E deu E deu Ah, quase, mano Quase, véi Bora, bora, bora Bora, bora, bora Acelera, acelera, acelera Vai, mano Vai, mano Vai Ai, ai, ai Nossa, mano Bora, bora, bora Calma, calma Opa Beleza, beleza Beleza Vai, acelera, 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 mano Acelera, véi Será que é fuga? Será que é fuga? É fuga, é fuga, é fuga, mano É fuga, é fuga Ó É fuga Vai, bora, bora, bora Costura Opa Bora, bora, bora Acelera, bora, acelera, véi Opa Beleza, beleza Vai, vai, vai Vira, 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 vira Acelera, acelera Opa Vamos, mano Vamos, mano Vamos, mano Vamos, moleque Já sei como fazer, mano Vou tentar bugar de novo, hein Eu acho que dessa vez vai, mano Dessa vez vai, hein Será? Ó Vamos ver, vamos ver, ó Opa Nossa, mano Apareceu Nossa, mano Vocês viram, véi Vai, bando de bração Vai, bando de bração Gente, agora é turno Tudo é fuga, véi Vou ver pelo turno, mano Pelo turno que é fuga Ó É fuga, véi É fuga Ó Estamos mais de 200km por hora, moleque E acelera Bora, bora, bora Agora é fuga Segura Opa Segura Ó Vira pra cá Beleza, ó Vira pra cá Ó Vira pra lá Opa Ó Bora, bora Já era, véi Que é fuga Que é fuga, mano Que é fuga Ó Meu Deus do céu Batinho, mano Cadê, moleque? Aí, ó Será, moleque? Conseguimos dar a fuga? Ixi, deu ruim 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 Eita, mano Sai, sai Sai, viatura Sai, viatura Bora, bora, bora Acelera, acelera Acelera tudo Acelera tudo Acelera tudo Acelera tudo, moleque Vai, moleque Opa Vai, vai, vai Bora, bora, bora Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Olê Olê Vai, bando de bração Ixi, acelera Mano Já sei o que eu vou fazer Ó Vou dar a fuga Nesse naipe aqui, ó Se liga Ó Fica vendo Fica vendo Eita, mano Achei que ia dar a fuga Tá muito difícil, mano Eita aí o professor Bora, professor Ó Já sei, mano Vou fazer isso aqui, velho Isso aqui eu acho que consigo dar a fuga, mano Ó Ó Quer ver, ó Ó Ó Quer ver, ó Beleza, ó Quer ver, ó Ó, a fuga A fuga, a fuga, a fuga, a fuga, a fuga, a fuga A fuga A fuga Ah, passou direto, mano Meu carro tá alto ainda Epa Beleza, beleza Vamos te dar a última vez agora É a última vez Eita Nossa, mano Que alta de viatura, velho Tá, puxa, mano Vambora Vambora, pessoal Que agora eu consigo, hein, mano Agora eu tenho que conseguir, moleque Ó Freia, freia, freia Beleza Ó, as viaturas tudo vindo aqui, ó Cadê, cadê Ó Beleza, mano É agora, hein É agora o nuque, hein É agora o nuque, hein Beleza, beleza Ó Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, moleque Bora, moleque Vamos tentar agora, hein Vamos tentar agora, hein, moleque Se é que vai ou não vai Vamos ver, vamos ver Vai, vai, vai Bora, 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 moleque Calma aí Deixa eu só rebaixar a mão um pouquinho Beleza, mano Beleza, mano Agora foi Agora foi Ah, travou, mano Ixi, velho Tá desviatando tudo Tá desviatando tudo, mano E agora, moleque Ah, olha Passou direto Mano O negócio é difícil, hein Rapaz Calma aí, calma aí Como que eu vou tentar agora Opa Beleza Passou, passou, passou Ixi, mano Vai, bração Vai, bração Beleza Vou acelerar Vou acelerar Vou acelerar Freia Vai, vai Perdemos Perdemos, senhor Perdemos, senhor Perdemos Acabou, acabou, senhor Acabou pra nós, senhor Ah, professor Acabou pra nós, mano Ah, não acredito, senhor Ah, senhor Foi quase, senhor Foi quase, hein Foi quase, hein, mano Ah, velho Não acredito, mano Então, se pensam mais na próxima A gente vai conseguir dar tudo Valeu Tamo junto É nóis